Se você precisar de peças, lanternas, faróis, para-choques, kit para embreagem, acessórios, amortecedores de todas as marcas e modelos, você encontra pelo menor preço da região, a GV Autopeças. Ligue e utilize o nosso serviço teleentrega, 0 operadora 33-3277-8600, GV Autopeças. De volta com vocês aqui na Via 13 Veículos, Via 13 Veículos, chega mais César, boa tarde, como é que vai, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Vamos lá para as ofertas de hoje, meu, vamos lá, começar com o primeiro carro, Fiat Uno. Fiat Uno 2006, quatro portas, básico, flex, carro para R$ 18.500. R$ 18.500, tem churumelo nisso ainda, não é? A gente conversa. Aqui atrás eu tenho uma Kombi branca, César. Kombi 2008, carro novinho, carro pouco rodado, apenas R$ 34.000. R$ 34.000, ali eu tenho um Corolla. Corolla Mecânico 2007, carro novinho para R$ 40.000. R$ 40.000, bom, qual ano, 2007? 2007. Olha só, aqui nós temos o que, um Fox. Fox 1.6, completinho, com airbag duplo, ABS, sensor de ré, carro para R$ 31.000. R$ 31.000, é bonito o carro, esse está bonito. Muito bonito. Esse está muito conservado mesmo, olha só os detalhes dele. Aqui eu tenho um Corsa. Corsinha 95, 1.4 GL, com vidro elétrico e trava, carro para R$ 10.800. R$ 10.800, também bom preço, gostei, R$ 10.800 para esse Corsa. Ali eu tenho o que? É Gol? Golzinho, 2009, 2010, geração 5, completinho, com ar, direção, vida elétrica nas quatro. Carro para pessoas de gente, apenas 14.000 km rodado, R$ 33.800. R$ 33.800, R$ 33.800, aqui eu tenho uma picape Corsa. Picape Corsa, 2003, 3, com ar, alarme, trava e roda, carro para R$ 17.800. R$ 17.800, olha só que Crossfox também bonito, hein, meu? Crossfox 2009, completinho, R$ 40.000. R$ 40.000 para esse Crossfox, muito bonito. Ali eu tenho o que? É um Audi ou é um Passat? Passat Alemão, R$ 99.000, carro super novo também, R$ 21.000. R$ 21.000, R$ 21.000, R$ 21.000. Aqui nós temos um outro Fox. Outro Fox 2007, com ar, direção, vida e trava, R$ 32.000. R$ 32.000. Se você quiser tirar alguma informação a respeito desses carros, eu tenho certeza que você deve ter gostado de um deles, ligue para cá para falar com o César no 0, operadora 33, César. 3276-5442. Ou pelo celular do César. 8862-0353. César, obrigado a você. De nada, Ken. Boa tarde para todo mundo. TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. MC Brindes. Anote esse recado aí, tá certo? A MC Brindes é uma empresa especializada em fabricação de brindes para a sua empresa, seja camisas para uniformes ou para distribuição, bolsas, bonés, enfim, uma infinidade de produtos. Você encontra na Avenida Rio Doce, 373, Ilha dos Araújos. Liga para a informação, 0, operadora 33, 3276-3393, MC Brindes. De volta com vocês aqui na Granville Peugeot. Como é que vai? Tudo bem, Clayson? Boa tarde, Kennedy. Tá jóia? Tá jóia? Hoje nós temos aqui ofertas da Granville Peugeot em Governador Valadares para vocês. Nós que mostramos em Patinga ontem, hoje é Governador Valadares. Então fique atento que nós temos também veículos não só zero quilômetro, como também veículos usados. Seminode de todas as marcas, exatamente. Veículos esses que são revisados e garantidos aqui pela própria Granville Peugeot, não é isso? Exatamente. Vamos começar por eles então? Vamos começar. Então vamos lá. O primeiro carro que nós temos, o primeiro está aqui, é um Golf. É um Golf 2003, 2004. Esse carro é completo com banco de couro. E a pedida desse carro hoje, R$ 28.900. R$ 28.900 e é claro que tem uma conta proposta nisso aí, né? Como você diz, a chorumela. A famosa chorumela. É claro que você também pode ofertar o seu carro mais usado na troca que a gente aceita também, né? Com certeza. Então vamos lá. Pegando todos os tipos de carro. Isso aí. Segunda oferta que nós temos lá na Ponta El, que é um Peugeot? É um 206 Soleil 2002, 2002. Esse carro também é completo com banco de couro e tem som original de fábrica com controle no volante. E esse carro está na faixa de R$ 17.900. Então vamos lá. A próxima oferta que nós temos agora é um Peugeot 307. É um 307, 2007, 2007. Esse carro está com 40 mil quilômetros rodados, um carro revisado pela concessionária, um carro completo, felino. E esse carro hoje, promoção do dia, R$ 38.000. R$ 38.000. Qual o ano dele? 2007, 2007. 2007, 2007 por R$ 38.000. Ele é completar. Airbag, ABS, controle de tração, EBD. Vamos fazer uma brincadeira, R$ 37.500 a vista e vai embora? Vai embora. Se a gente falar que viu o seu programa... R$ 37.500, falar que viu, pode ligar pra cá, aqui na Granville Peugeot. Então liga agora, o telefone está embaixo do vídeo. Agora vamos pra linha zero quilômetros. Vamos pra linha zero quilômetros. Lá nós temos o Passion, né? O 307 Sedan. Isso, é o 207 Passion. 207 Passion. Esse carro hoje, pra quem não sabe, dos médios Sedan, é o carro mais vendido hoje no Brasil, tá? Muito bem. Esse carro é a versão XRS. Uhum. A versão XRS. Esse carro, consigo fazer pra você hoje, R$ 41.900. Vamos lá. O outro zero quilômetros que nós temos é a Escapete, que é um carro pra família. É uma perua, tá certo? É uma SW, Escapete. E aí dá pra tudo, né? Aí você leva tudo que você quiser levar pra praia, né? E um pouco mais. E um pouco mais, olha só. Exatamente. Esse carro também é completo. Esse carro hoje na faixa de R$ 49.000. Muito bem. Esses e outros carros você encontra aqui na Granville Peugeot e Governador Valadares, na Avenida Brasil. Se preferir, você pode ligar o telefone embaixo do vídeo. É 0 operadora 33... 3275 4000. E tem o celular que fala com você também, né? 88 24 0188. É isso aí, Cleitinho. Obrigado pra você. Muito obrigado, meu amigo. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. De volta com vocês, aqui na C&N Veículos JK 1004. Ei, Cidinho, como é que vai, Cidinho? Tudo bom? Tudo jóia, boa tarde. Vamos lá pras ofertas que estão fresquinhas. Ainda mais esse clima que tá fresquinho aqui também, né? Tem bala aí, não pode andar a pé, não tem andar de carro. Tá lascado. Então vamos lá, o primeiro carro é um Cross Fox, muito bonito, olha só. Cross Fox 2006, que a gente completa, ela é o verde hallway. Carro muito novinho, daqui de Valadares mesmo. Carro que eu faço hoje R$ 34.900. R$ 34.900, rapaz, que picape é aquela lá no canto, hein? Vai uma L200 2001, que a gente, completinha esse carro, é 4x4, tá com 4 pneus zero, toda revisada. Esse carro faço hoje R$ 35.900. R$ 35.900, belezura de carro, hein? 2001, completando. É diesel, né? Diesel, 4x4. Muito bem. Depois eu tenho um Gol Prata, olha só. É um Gol 06, 07, com roda liga leve, 4 pneus zero, carro muito novinho, geração 4, Total Flex, carro muito novo, por R$ 22.900. R$ 22.900. Do outro lado aqui tem outro Gol Prata, olha só. Lá eu tenho um 01 completo, esse carro tem roda, Banco Comfort Line, muito novinho, 1.8 completo, por R$ 21.000. R$ 21.000. Agora a picape estrada. Lá eu tenho a estrada 067, com direção hidráulica, capota marítima, estendida, muito nova, por R$ 27.800. R$ 27.800, tem Corsa também, olha só, um sedã. Esse é um sedã modelo novo, gente, completo, ele é um Flex Power, muito novo esse carro. Carro que eu faço hoje R$ 26.900. R$ 26.900. Fiat Palio. Esse é um Palio Celebrecho 2, com roda liga leve, vida eletro, trava-alarme, carro muito novo, por R$ 23.500. R$ 23.500, aqui no meio, o Fiat Uno, olha só. Esse é um Uno Palio, campeão de venda, né, 2005, carro que eu faço hoje R$ 15.900. R$ 15.900? Isso. Tá bom, gostei, gostei. Ótimo preço. Aqui tem outro Gol, um Gol Azul. Esse é um Gol Azul, ele é 8 valvas, 4 portas, muito novinho esse carro, tá com 4 pneus 0, é uma raridade esse carro, por R$ 17.500. R$ 17.500, aqui tem um Palio vermelho, é vermelho? É, ele é um vinho, né? É vinho, né? Esse carro, ele é 99, com ar-condicionado, vida eletro, trava, muito novinho esse carro, gente, R$ 14.500. Tem chorumela nesses carros aí, né? Tem chorumela, tem troca, financiamento. Tem tudo aqui. Fiat Uno aqui no canto, olha. Esse é um Uno 4 portas, 97, com kit visibilidade, carro muito novinho, por R$ 12.500. R$ 12.500, é um carro aí muito procurado, esse Gol aqui, olha só, o Special. Esse é um Gol Special também, campeão de venda esse carro, R$ 2.00 por R$ 12.500. R$ 12.500? Isso. Isso, tá com preço bom, isso, eu gostei. Preço bom, todos bons, né, Ken? E essa parati aqui, meu? Essa é a parati 06, completassa, Ken, esse carro tem banco de couro, roda aro 15, completinha, por R$ 31.900. R$ 31.900. E agora, pra finalizar, eu tenho um Santana, olha que Santana bonito, rapaz. Santana, completo esse carro, 2001 também, Ken, carro muito novo, por R$ 18.500. R$ 18.500. Esses e outros carros estão aqui na CNVX, pega o telefone aí, liga pra cá agora, conversa com o CDI, vai sair negócio. Zero operadora, 3, 3? 3, 2, 7, 8, 20, 94. E tem o celular também, né? O celular é 8405-4105. Mas liga agora que vai sair negócio. Estou à disposição, estou esperando. Obrigado, Cidinho. Boa tarde, bons negócios. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Boa tarde, bom dia, 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 bom